e vamos lá finalizar aqui a pintura primeira parte do vídeo joguei fazendo toda a pintura tá então como eu falei no fim do primeiro vídeo a primeira parte do vídeo fazendo essa pintura tem que esperar secar aí agora ó secou aí olha o que precisa ser retocado se precisar retocar um pouco aqui do vermelho vivo que às vezes o vermelho ele deixa assim um pouquinho aparecer na trama do tecido aqui esse pontinho branco aí é bom voltar e dar uma retocada no caso agora não precisa você colocar é muito branco muita tinta né só sujeirinha mesmo no pincel quando eu falo sujeirinha assim ó suja o pincel de tinta eu tiro o excesso aí vem ó aonde precisa e dá uma retocada quando eu falo retocada é isso tá aqui ó essa partezinha aqui mesmo tá aparecendo um pouquinho a trama do tecido tá vendo aí eu venho e faço isso aonde precisa tá aí aonde eu coloquei a sombra se precisar novamente volta e dá uma retocada do mesmo jeito aqui é retocando agora a pintura né pra finalizar faz a mesma coisa coloca a tinta tira o excesso no pincel é só sujeirinha aí vem ó e faz isso tá então isso eu faço meninas em todas as minhas pinturas depois que tá seco eu volto retocando no caso quando você for fazer antes eu falava sempre assim a sombra e a luz seca tem que ser com o pincel seco mas tem tem no caso se você tá fazendo aqui ver que ficou manchado você pode molhar o pincel eu tiro o excesso da água e vem passa por cima aqui ó aqui ele espalha a tinta espalha tá quando quando é só aquela a parte tipo aqui que eu vou fazer deixa eu pegar aqui um pincel esse aqui tá seco se pintuar tá o que eu tô falando é quando você precisa arrumar a sombra do da pintura por exemplo aqui eu coloquei a sombra eu vou fazer aqui embaixo depois eu explico pra vocês ó aí aqui ó a luz seca o pincel tá seco aí eu coloco a tinta e venho aqui aí eu quero colocar um ponto de luz aqui outro aqui ó tá vendo eu coloquei muito mas eu vou tirar tá tirei um pouco o excesso aqui do aí sim porque porque eu quero esse efeito ali aí eu não venho com nada de pincel molhado pra colocar a é colocar ali em cima agora se eu tô fazendo uma sombra vamos aqui pegar o jatobá por exemplo ó pra retocar a sombra da cabecinha dela eu venho com o jatobá aí sim aqui eu vou molhar um pouco meu pincel ó vou deixar ele hidratado pegar bem pouquinho a tinta também que é só pra retocar a sombra aqui ó então quando eu faço isso fica melhor pra o pra tinta né espalhar aqui no tecido como tá seco quando tá molhado é mais fácil né aí já venho com o jatobá aqui em cima do risco ó então depois de seco a sombra seca vai ser com o jatobá agora tá ó por que que a tinta tá ó esfumando bem aqui deslizando no tecido porque meu pincel tá hidratado se tivesse seco não aconteceria isso então sempre quando for fazer a sombra mais uma sombra aqui depois que tá seco dá uma umedecida no pincel não vem com ele encharcado de água e joga né lógico tem que secar mas ele vai tá hidratado então a tinta vai correr no tecido então o jatobá é pra isso aonde você colocou a sombra com o camuça você vem e retoca com o jatobá tá na cabecinha dele tá vendo aí com o branco deixa eu pegar aqui um pincel aí esse mesmo aqui ó agora é só retocando mesmo a pintura aqui ó essas partezinha aqui ó da pescocinho dela eu vou retocar com o branco ó tá vendo essas partezinha aqui nossa meu pincel tá sujo de vermelho quase que mancha aqui ainda manchou eu vou retocar com o branco aqui ó então é daqui ó E aí Aí aqui, ó Essa partezinha aqui Eu venho diretamente com o jatobar, ó Coloco o jatobar Ó Aí dou uma esfumada, ó Como meu pincel tá hidratado Aí, ó Tá vendo? Aqui também Eu pego sempre pouquinho a tinta Porque É bom pegar pouco do que pegar muito E depois ficar muito o excesso de tinta, né? Aqui a gente tá finalizando, então Aí já tô fazendo assim em cima do risco, ó Já pra fazer o Ó, tá vendo? Aí aqui, ó Com o jatobar Com o pincelzinho pituar Vou tirar o excesso Não quero muito Forte Aí eu vou vir aqui e jogar aqui, ó Jogar aqui assim, ó Como aqui já foi, né? Então Eu joguei um pouco aqui, ó Na farriguinha dela, tá vendo? Aqui, ó Vou aproveitar que eu já tô aqui com o jatobar E com o pincel pituar Eu vou vir com esse extenso aqui, ó Ó Aí vai colocando do seu jeitinho aí Tá vendo, né? Qualquer extenso Detalhezinho que tiver no extenso Dá pra você usar E decorar as suas pinturas Ah, não é porque Eu tô fazendo Desse jeitinho aqui E você não tem um extenso que tem isso Você vai deixar de fazer, não Contanto que tem uns detalhezinhos assim pequenininhos Pra decorar aí a A sua pintura Você pode usar Ó, tá vendo? Só pra decorar a barriguinha da minha Cocoricô Aí eu venho com Com branco Aí eu vou fazendo uns pontinhos assim com branco, ó Vocês estão vendo que eu tô usando o próprio pincel Se eu pinta bolinha Um lápis Um piquinho de caneta Qualquer coisa aí Só pra fazer assim, ó Na barriguinha dela E como aqui, ó Já tá pronto, tá vendo? A barriguinha dela tá pronta já, ó Ó Aí você pode vir com rústico puro Ou com rústico misturado com preto Eu não tenho mais aqui a cor rústico Então Eu não sei se Eu não usei ainda o terra queimado, tá? Nessa pintura aqui eu não usei Só pra ver aqui, né? Ó, não quero Terra queimado Se você quiser usar, você usa Mas é o rústico misturado com preto Ou o rústico Ele é mais escuro, né? Do que o O terra queimado Então só pra vir aqui, ó Se você for usar o preto Usa bem pouquinho Olha, também não tem o rústico, mas Usa o preto, mas Bem, só a sujeirinha mesmo no pincel, tá? É só mesmo pra gente dar uma Como o preto é bem escuro Coloca só a sujeirinha e vem, ó Com o pincelzinho pequeno Que eu não quero expandir Eu quero só E algumas partezinhas fazer isso Aí fiz aqui, ó No biquinho Tá vendo? Vocês estão vendo aí, ó Fiz aqui, ó É aqui, ó Pra fazer a separação da barriguinha Da asa Aí vem também Com bem pouquinho, ó Com essa cor Eu não forço assim A mão em cima do tecido Bem de leve mesmo A mão Que é pra tinta, não Se você pesar a mão Sair muita tinta Bem de leve Eu venho com a mão Só pra dar uns retoques aqui, né? Aí eu vou fazer também Do outro lado Viu? Aqui o biquinho Eu vou retocar aqui, ó Aqui eu coloquei o amarelo Bebê Vou dar uma retocada Vou vir com um pouquinho Do vermelho Eu não tenho laranja Mas se você pega O vermelho vivo Bem pouquinho Só sujeirinho Tira sujeirinho Que o excesso do pincel Pincel Ó Aí passa aqui em cima Só sujeirinho Aí dá um Um efeito Assim como se fosse A cor laranja, tá? É só pra gente dar uma Fazer mais uma Sombra esta aqui Nesse Ó Tá vendo? Nesse biquinho dela Aí eu vou vir com Terra queimada A tinta terra queimada Tá grossa Ela tá nova Que eu comprei O bom é diluir ela Um pouquinho de soro Quando for fazer contorno Assim que ela desliza Mais no tecido Ah, mas depois eu É só pra vocês Saber qual a cor Que eu usei aqui Aí eu aproveito com essa cor aqui Aqui ó Aqui na cabecinha dela Eu não faço contorno Meninas Na pintura toda Eu venho só assim Algumas partes Mas vou trocar de pincel Está horrível É só pra dar uma Uma gracinha mesmo Aqui ó Tá vendo? Eu não contornei tudo Tá? Aí eu vou usar Esse preto Misturado com o rosto E vou fazer o contorno Do olho Do jeito que eu fiz Aquele ali Aí eu fiz Uns traços Bem mais grossos Que como eu vou Colocar o óculos Vou passar a tinta em cima Do óculos Pra poder ficar bem Dá pra ver depois O olhinho dela Aí eu vou passar Também aqui ó Vou pegar aqui a corvinha Fazer uma Aí em algumas Partezinhas assim Ó Do óculos Eu venho com o vinho E dou uma escurecida Esse aqui ó Esse aqui já está pronto Que eu deixei Que eu vou precisar Fazer a lente Tá vendo? Aí aonde eu não coloquei A corvinha Eu coloco o branco Ó Só pra dar um efeito Aqui no meu óculos Ó Onde não foi a corvinha Vem o branco Se a gente quiser fazer O óculos assim É só pra dar assim Um efeito bem legal Quando você olha de longe Assim Vem bem legal O óculos da galinha Aí eu venho com O preto misturado Com rústico E aonde eu coloquei O A sombra Com o vinho Eu venho e faço isso Não vou fazer O contorno em volta Todo do óculos É só Os detalhezinhos Aonde eu coloquei Ó Uma corvinha Tá vendo meninas? Vai dar um efeito assim Não sei se no vídeo Dá pra vocês verem Vai dar um efeito Bem legal O branco vai secando Aí vai arrumando Aí como eu falei Eu vou finalizar o olho O olho é só fazer o contorno Não tô de volta Não tem segredo Aí ó Vou fazer os traços Bem grosso Em volta do olhinho Aqui ó É pra ficar bem legível Na hora que eu colocar a lente Aí ficar aparecendo um pouco O olhinho dela Se não Aí eu coloco E aperto o pincel Aí fica um traço Bem grosso Tá vendo? Tchau 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 Ai, meu Deus, é fofinha essa galinha. Aí eu vou vir com o branco. O branco, o ricor. Aí eu vim com um pouquinho de mafim, ó. Fiz um ponto de luz aqui. Não fiz um ponto de luz não, dei uma luz seca aqui. Se quiser, vim com um pouquinho do branco também em cima. Pode ser. Aqui no... Como tá seco, aí eu vou retocar aqui um pouco essa sombra do... Ó, eu fiz essa parte aqui, mas apareceu a mensagem que tava sem espaço na memória. Eu tive que parar, mas eu já fiz. Não posso fazer mais. Eu já fiz. Eu vim, ó, com azul turquesa, né? Arrumei a sombra. Vim com azul hortência também e arrumei a luz. A mesma cor que eu pintei aqui o... Então, a única coisa que falta aqui agora é fazer a lente do óculos. Só isso. Aí tem que esperar secar, né? Porque eu fiz o contorno do olho e tudo. Então, espera secar. Acho que esse olho aqui ficou maior do que aqui. Então, pra fazer a lente tem que esperar secar. Enquanto seca ali um pouco o olho, eu venho com a cor jatobar, pincel pituar e vou fazer... Esse detalhezinho aqui. Eu não vou até lá no fundo, não. É só mesmo pra dar uma gracinha aqui no fundo da pintura. Deixa eu pegar um pouquinho de marrom. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Eu vou mostrar só um ladinho só fazendo. Deixa eu pegar um pouquinho de marrom. Ó. Tá bom? Eu vou fazer dos dois lados. Ó. Fiz dos dois lados, tá? Se não quiser... Decorar o fundo da galinha assim, pode fazer o fundo com a pintura. Com a sombra. Vou pegar aqui. Gente, do óculos, ó. Eu tô com a corzinha. Com a corzinha. Tô com o pincel pituar. Ó. Deixa eu ver aqui. Rosa escuro. É só a sujeirinha mesmo, ó. Pra fazer uma lente rosa assim, ó. Tá vendo? Por isso tem que tá seco, tá, menina? Pra fazer essa lente. Ó. Ó a diferença desse, pra esse que não tem. Então tem que ficar bem clarinho mesmo. Só pra dar um... Uma gracinha na... Aqui na... Aí eu venho com o branco. Ó. Vou pegar um pouquinho do azul inverno. A sujeirinha mesmo, ó. Vou tirar o excesso. Ainda vou tirar aqui no tecido um pouco. É só pra dar uns detalhezinhos aqui, ó. No óculos. Aqui, ó. No óculos. No óculos. 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 Bem pouquinho a tinta Porque já tem tinta no fundo da pintura Que é o rostinho da boneca Aí se você Da galinha, se você vem com muita tinta aqui Termina a tinta ficar soltando E não é bom, né? Então é só essa gelinha ali Agora eu venho com o branco Só pra dar um reflexo aqui No espelho do óculos Então ó, tá aí ó Falta só fazer esse Tem que secar o olhinho Que eu acabei de fazer Aí fazendo o vídeo, né? Então tem que esperar secar Então tá prontinho Ó, tá prontinho Então ali eu bato em mão E aqui é o paninho Do vidro do fogão Tá vendo, meninas? Ó Eu só encaixei aqui pra vocês e verem, tá? Só pra vocês terem noção Eu gosto de mostrar sempre Aquilo que eu faço Como que fica Porque aí ó Aquela galinha ali Tá só com a lente pronta Falta fazer a outra Tô esperando secar Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Fazendo aí essa cocoricó Se você gostou Não esquece de curtir Compartilhar Se inscreve no canal Se não é inscrito Se está aqui pela primeira vez Seja bem-vindo Não esquece de ativar o sininho Porque sempre que eu postar Uma dica aí, ó Aí vocês recebem a notificação Tá? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus possa vir Abençoar a vida De cada um de vocês Tchau, meninas Tchau, pessoal